Bom pessoal, tudo bem? Ó, tá dando pra poder identificar, né? A cloração avermelhada, formação de pus aqui no cantinho, tá? E você, aparentemente, você percebeu, começou quando? Começou hoje? Começou ontem. Ontem. Ontem começou a latejar. Latejar e hoje que inflamou mais. Entendi. Sacou mais e começou a pulsar. Entendi. E aí ele ligou aqui na clínica e eu falei, não, pede ele pra poder vir. Não vou deixar ele dormir assim não. Imagina. Já expliquei pra ele como que é feito o procedimento. É bem tranquilo, você não precisa se preocupar, tá? Eu vou passar um liquidozinho bem geladinho aqui. Vou deixar preparando. E a gente vai fazer esse procedimento aqui. É bem tranquilo, você vai ver. Geladinho, viu? Como que é a dor? Não, não sente não. Sem nada? Não, não sente nada não, imagina. Tranquilo. Você vê que não pode nem encostar, né? Fica doendo, né? Fica bem dolorido. É muito tranquilo. Pessoal, daqui a pouco a gente volta. Pessoal, eu tava perguntando a ele se não incomoda de ele ficar olhando, né? E ele falou assim que não. Que eu falei, ó, então prepara que vai sair muita coisa do seu dedo. E ele falou que não tem problema. É bem tranquilo, você vai ver. Você só não quer sentir dor, né? Sou. Eu também não gosto de dor. Beleza. Você vai sentir só que eu tô empurrando, tá? A gente vai cortando por cima da unha aqui, ó. Bem tranquilo. Se eu tiver pegando, apertando em algum lugar que estiver te incomodando, você me fala. Tá vendo que eu não hein? Segura o seu dedinho? Isso, tenta soltar. Aí, isso. Aí, garoto. Precisa ficar esperando nada não. Pode ficar bem tranquilo. Ele tava me contando que pode ter sido uma pelinha que ele chegou a puxar aqui, né? E acabou que inflamou aqui. E aí, tá tudo bem? Tudo bem. Quer falar um ai? Não tem dor. Eu falei pra você que é tranquilo, hein? Você pensava que não era assim, não? Você tava esperando outra coisa. Eu tava esperando uma faca. Corta a dedo. Não, imagina. Uma partezinha. Agora vai vir a melhor parte. Eu falei pra você, né? Você tá preparado pra poder ver, né? Não sei se você falou que tava. Então, vamos lá. Eu já sabia, já. Gente, eu não tô apertando, viu? Eu tô, assim, bem de leve. Porque se apertar, dói também, né? Então, é bem tranquilo isso aqui. Sim, imagina. Eu faço um pouquinho de pressão só. Bem de leve mesmo. Pra não incomodar ele. Ó, bem tranquilo. Ó. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Imagina se eu ia deixar você dormir desse jeito Eu tenho um problema Sabe qual? Eu amo demais o que eu faço Você não ama Mas pra juntar esse recurso Foi somente num dia Não, é rápido Rápido, rápido Rapidinho De um dia pro outro Se for deixando vai só piorando Primeiro processo do processo inflamatório Formação de pulso e secreção E depois ia começar A dar aquela carne exposta Tinha alguma coisa aqui que estava errado Olha essa parte Todinha aqui dentro do dedo era pulso Pra você ver o tanto que é sério Não é brincadeira não E olha o tanto que é delicado Isso, bem tranquilo Aí, ótimo Beleza Preocupa não Ó, aqui Tá pegando bem aqui Vamos ver o que tem aqui E o dedo tá até inchado Você viu? Você viu? Sim, deixa eu ver Ó, começou Ó Sozinho Só precisava dar uma passagem Tá vendo? Tá vendo? Olha que situação, hein? Peraí Isso, catinhando Agora me conta uma coisa Imagina o que você não deve estar passando Com esse dedo Deve estar doendo horrores Quente Então Aqui está tudo cheio de pulso Você viu essa parte aqui Que estava amarelinha? Uhum Pronto 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 já dei uma aliviada bom, parte de correção tá tranquilo o que a gente vai fazer agora eu vou fazer uma proteção, já tirei aquela partezinha aqui, ó, que era que tava bem cheio de pulso eu tô vendo o corte aqui tá bem, ó, tá tranquilo dá pra sentir agora a gente vai fazer uma proteção aqui, aplicar o laser e ele vai tá bem melhor e aí, o tanque é tranquilo é o cutículo que deu sim mas o que que acontece até então a gente não sabe por exemplo como que, você percebeu que quando eu fui corrigindo, eu vou buscando o leito da unha então o leito da unha é o meu é o meu guia então tudo que tiver de errado, se tinha alguma coisa que tava pegando, alguma coisa que tava encostando ali eu consigo tirar você pode ver que quando eu passei num determinado local aqui, o que aconteceu? começou a sair o pulso, você viu? e aquela pecinha que eu passei é um formãozinho ele vem cortando só que a gente não encosta na derme, né? é por isso que você não sente dor entendeu? agora, azul de metilene e o laser maravilhoso é a junção perfeita pra esse tipo de problema você vai ver o tanto que vai tá bom vai conseguir dormir tranquilo ele ligou aqui na clínica falou pra ele que não aguentava ficar até amanhã assim homem é assim, cê sabe, né? eu, se fosse eu, então nossa Deus certinho, tá vendo? a gente tem que explicar a situação tem que falar o que que tá acontecendo e eu, imagina, eu também não ia deixar é muito ruim, né? aí, meu amigo, agora vai ficar show de bola a gente vai fazer um curativo oclusivo e retorno com 48 horas seu dedo até diminuiu, cê viu? sim engraçado, né? não diminuiu? não tá vendo? desinchou hoje tava bastante inchado mas cê viu o tanto de pulso? cê não imaginava que tinha aqui tudo de pulso, né? não muitas das vezes, pessoal o que que acontece também, ó com a aplicação do azul de metileno e o laser aqui vai ter uma reação quando ele retornar a gente vai ver como é que vai estar o dedinho dele que muitas das vezes essa parte de pulso, secreção ela tem uma reação muito grande no dedo então, a gente acaba identificando mas eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar cê só tem que tomar cuidado pra não deixar molhar, tá? agora cê vai chegar em casa vai falar pra todo mundo que cê tá dodói não posso falar, pronto? aí, tá vendo? que cê tem que ficar quieto pois é é isso aí simples, rápido, eficaz sem dor de cabeça é só saber o que tá fazendo você não falou nem um ai, né? cê tava com medo de mim, né? já peguei vários casos de pessoas às vezes foi tentar puxar a pelinha com a boca a boca é uma parte que tem muita bactéria e aí dá problema abaixa a mão isso, beleza ó, melhor parte agora faz assim com seu dedinho ó, tchau, tchau aí, ó é isso aí, pessoal depois eu vou mostrar pra vocês o retorno dele grande abraço tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma